De 0 a 20, que nota dá? 19,5 19, 20 Permitam-me que eu dê a mesma 20 valores Ora viva, você conhece este grupo? Conhece mesmo Hoje a sede veio ao templo de Damasco para testemunhar o seu concerto Siga-nos Levantou-me a maturá-te adorá Que tal tal ou é Manoel 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 Então, hoje é o dia B. Como se sente? Feliz e um sonho realizado. A gratificativa de termodia da Máscoa na Graça vem preparando esse concerto há mais de três meses e por graça de Deus estamos aqui para terminarmos quando oramos o primeiro concerto de Deus do Médico. Sinto muito feliz sendo o nosso primeiro concerto. Deus abençoou e queremos que venham mais e mais concertos. Ai, me sinto tão feliz e pela organização que os nossos companheiros estão a fazer. Está sendo muito aconchegante, está sendo mesmo bom. É uma ilíc speculagem, está sendo mesmo bom. É uma ilíc chest mil mothas, hurricanes e feiaėse ao fiel. É uma ilíc White Chan. Está tudo sob controle para este concerto. Até aqui tudo está sob controle e neste momento estamos no início da programação. Vamos a onde o tempo nos dá. Fala o tema do mesmo. O tema é começando com Deus. Como cristão tudo que nós tivemos a planejar para fazer primeiro temos que pedir a unção divina para que tudo possa dar certo a nossa vida. Para terminar hoje sempre que a paz abra seu coração deixe-me entrar. Das músicas que vão apresentar qual é a sua favorita? Calma. Pode cantar um trecho? Sim. Calma. Na hora certa eu abro esse mar. Calma. Calma. As muralhas que o cercam eu vou ver. Calma. Só isso que eu peço não se retifiquem calma. Não deixe a cabeça tranquililhe sua alma. Calma. 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 Que eles continuem nos apoiando, direto ou diretamente, e que continuem dando aquela força que nós precisamos para continuar. Forte, vou nunca parar, né? Uma mensagem para aqueles que aceitaram o vosso convite. A mensagem é que nós estamos gratos por dar sorte do nosso convite. E contem conosco e nós contamos com vocês nas próximas atividades. Música Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Sim, agradecer aos nossos pais pela vida e agradecer a Deus por nos dar a vida e o dom. Música 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 Muito obrigado e esperamos tê-lo em próximas ocasiões. Obrigado. Música 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 Agora vamos falar com o nosso delegado. Olá, muito boa tarde. Muito boa tarde. Em sua opinião, como foi o concerto? O concerto foi de facto bom, bom diria. Foi ao nível da expectativa, bem daquilo que estávamos a imaginar. Vamos lá, muito boa tarde. Castioso, bondoso, Criador e Senhor, Tu és que louva, que louva, que louva o Senhor. Fala-nos um pouco do tema do mesmo, começando com Deus, é verdade que quando nós começamos com Deus, sucesso virá, sucesso virá e olhando para aquilo que é o tema e o trabalho que as meninas estão a desenvolver, vimos que o tema foi próprio para este momento, de que irão mesmo começar com Deus e porque se começarem com Deus, então estarão a andar bem e não se desviarão, porque todo aquele que começa com Deus, Deus estará como suporte. Quando eu te peço, contempla a imensidão, você é supremo, grandioso e leal. Quando eu vejo o mar, contempla a face de um Criador, e me conheces bem antes de eu nascer. Uma mensagem para os músicos cristãos. A febre que se vive hoje nos nossos músicos é que não procuram Deus, eles procuram apresentar-se a eles, eles não procuram apresentar a Deus e isto é um perigo para aqueles que cantam. Se louvamos, aquele que canta é como quem prega, o centro tem que ser Cristo. limites não há pra esse Deus, a prova maior dele nos vê, a sua semelhança para que dominemos a terra. Em este ser que tudo criou, por palavras, seu de terra formou, nada igual servir e destinar meu poder. Sou o outro ser o Deus, e a todos da salvação, não há, não haverá um igual. Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Agradecer. Agradecer por esse momento, por essa entrevista. Agradecer à direção da igreja, porque se calhar não fomos a tempo de termos uma interação. Agradecer a todos que fizeram esta parte, agradecer às meninas que fizeram este concerto. Muito obrigado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Também, vamos falar com alguns participantes. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Em sua opinião, como foi o concerto? Uau, o concerto foi uma benção, uma maravilha. Bem, gostei muito. Eu vou falar com alguns participantes. Olá, foi um concerto agradável, agradável e bom de se ouvir. Foi, por acaso, chegou ao âmago do nosso coração todas aquelas melodias que foram apresentadas, não só com o grupo que nos convida, que são as melodias, mas também com aquele todo o grupo que passou ali no altar do Senhor para elevar nossos corações até ao trono da graça. Só faz isso. Olá, foi. Olá, fui. Olá, fui. Olá, fui. Olá. Olá. Muito bom. O concerto foi mais do que esperado. Nós não contávamos com a enchente e não contávamos com o empenho de todos, mas graças a Deus correu tudo bem. Nós não contávamos com a enchente e não contávamos com o empenho de todos. O segundo livro de João diz que louvai todo o ser que respira. Então viemos para este programa louvar o Senhor e foi muito bom o programa. Amém. 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 Com seu amor, me purificar Ainda que eu passe fome, ainda que me abandonarei Ainda que não passe o sol, eu em ti Senhor, seu amor me comiu Quando não eu vivi Seu amor me transformou O que mais lhe marcou? O que mais lhe marcou, praticamente, é a entrada do dueto Melody E os louvores que cantaram É o momento em que o dueto entrou Ainda que eu passei pela vida que me deram Tanto cuidado que me consiga Eu amo, meu Senhor Agradeço, meu amor Eu amo, meu Senhor E o destino da jovem E o destino da jovem Agradeço, meu Senhor O Deus é tu Agradeço, meus filhos E vestramos pela vantaanta E quando cantar a música vem o Senhor. E quando cantar a música vem meu Pai, eu te peço com amor. Vem, sim, vem, vem já Senhor. Vem, consul pra nós. Enche-me a presença e renova meu Teu dor. Música Olha, o que mais marcou foi a maneira grata conforme as melodias são com seus pais e com todas as pessoas que estão ao lado delas. Cada dia eu necessito viver na Tua praça maravilhosa. Boa sofia neste mundo da nação. Vem meu Pai, eu te peço com amor. O que mais me marcou foi a entrega dos grupos. Vem, sim, vem, vem já Senhor. Vem, consul pra nós. Vem, consul pra você, Deus. Vem, consul pra você. Vem, consul pra você. Veja, Senhor, vem com sua dor Enche-me com sua presença e renova o meu percor Estilo de coração, eu sou bravo, muito bravo de coração Uma mensagem para as mélodas Para o dueto melode, eu quero dizer o seguinte Que continuem a cantar, não para si vão gloriar Mas sim para honrar a glória de Deus Eu sei de tudo Quantas vezes que você entrou naquele quarto escuro e escuro Teve uma hora que você olhou para o chão e se chocou Espalhando de tanto sofrer Achando que eu abandonei mais Eu estava ali, o consolador, vendo sua situação Foi o momento que quando eu entreguei em duas mãos Aquilo que tanto você busca Aquilo que tanto você quer O problema é que você não está preparada Para receber Se eu me dar agora o que quer Eu vou perder você Mantenha calma Porque isso tudo é só uma questão De tempo É uma mensagem que eu deixo para a Melody Podemos encontrar no livro de Salmo 96 Que diz Adorei o Senhor no seu resplendor E que louvam sempre a Deus De forma a agradecer o nome de Deus Calma Não acertam Eu adoeço e mandam As muralhas que o cercam Eu vou ter fora Calma Esta jornalha está aquecida Mas nem o pio de cabelo Eu deixo em paz Calma Só isso que eu peço Não se perdi, pide Calma Não tem cada vez Tranquilir sua alma Porque eu sou o teu Deus Tenho controle de tudo Para o Grupo Melody Eu deixo a mensagem de que Continuem firmes Porque poucos têm esse dom E talento E que continuem fortes Na palavra de Deus O problema O problema É que você não está preparada Para receber Se eu Lideradora o que quer Eu vou pedir você Mantenha calma Porque isso tudo é só uma questão De tempo Calma Na hora certa Eu abro esse porta Calma As muralhas que o cercam Eu vou ter fora Calma Esta flor da leste Aquecida Mas nem o pio de cabelo Eu deixo em paz Calma Só isso que eu peço Não se perdi, pide Calma Não feita a cabeça Não me livre Sua alma Porque eu sou o teu Deus Tenho um bom doce De tudo Por favor, não param Por favor, não param Continuam E queremos desejar Tudo de bom Muito obrigado E até a próxima Obrigada, Gael Boa tarde, igreja Boa tarde A Bíblia diz que Sento uma bênção Tenho certeza que cada um de nós Tem estado em dar esforços No sentido de Alcançar o reino dos seus O nosso Muito obrigado mesmo Queremos agradecer A vossa presença Façam isso Até Jesus voltar Obrigado Muito boa tarde Muito boa tarde, mãe Muito boa tarde, irmão Fala-lhes um pouco Deste concerto Olá A expectativa era daquela Pensando O programa Como é que vai ser Sabe como é que é Mas Depois da corrida Do programa Pude perceber Que afinal Existe um Deus Que fez tudo Neste mundo Só me resta Agradecer É só agradecer Eu agradeço Minha querida Mamã Obrigada Meu querido Papá Por fazer Com mim Verdadeira Adoradora Obrigada Meu amigo Papá Eu te amo Meu amado Papá Te amo Te amo Te amo Meu papá Já passamos Por várias provações Mas este zanero Vão aqui Para nos guiar Papá Vem Com mim Obrigada Para nos guiar Para nos guiar Meus papás Por você Deixem-nos Aqui Pois tem Que amor Que tem Deixem-nos Estamos aqui Para nos agradecer Continuem Sempre assim Unido De vez Te amo Uma mensagem Para as meninas A mensagem Que eu dou As meninas É que Elas possam Continuar Mas tudo Com intermédio De oração Obrigada Pai Obrigada Pai Obrigada Obrigada Pai Obrigada Pai Pai Obrigada Por você Chegamos aqui Pois sempre Amor Que refletor Estamos aqui Para cuidar A ter fé Onde Dois Sempre assim Unidos Feliz Te amo Pai Eu te amo Minha mamãe Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Agradecer também Agradecer também A nossa equipe Agradecer O delegado E a população em geral Porque não há concerto Sem a população E é por isso Só agradecimento Deus tem Dê com Deus Deus acrescenta Para cuidar Para cuidar É por isso Que moça Para cuidar Onde Que moça Dê com Deus Onde Dê com Deus Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, saudações a todos e dizer que amamos vocês do jeito que dois nos amam. Glória a Deus por Deus. E aí, você vai me ouvir, você vai me ouvir, você vai me ouvir, você vai me ouvir. E a palavra, a Jesus E a palavra, a Jesus E a palavra, a Jesus Na verdade, foi muito bom. Muito obrigado pela sua companhia. Prometemos voltar em breve. Estamos juntos na Serra do Mestre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.